Já de volta do nosso comercial e vamos bater um papo então com o maestro e também com o Grelma, né? O maestro que está aqui conosco no dia de hoje, o maestro Gilmar Moreira, ele é de Foz do Iguaçu e veio para esse bate-papo. Então hoje o programa é um programa diferenciado, um programa cheio de surpresas, de revelações. É muito bom poder falar da música, porque música é vida, né? E esse maestro, olha, tem um bom caminho já percorrido. Boa noite, maestro. Tudo bem com o senhor? Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar no programa no dia de hoje. Tudo bem? Sim, claro. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu imagino. E daí, pegou muita chuva na estrada, maestro? É, bastante. Hoje veio... Ele viajou num dia de chuva. Hoje começou a chuva, né? Oficialmente no Paraná. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente observa que a lavoura, as terras agradecem. Ah, com certeza. Maestro, eu estava vendo um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Você já é maestro há 30 anos. Eu achava que a sua idade fosse 30 anos. É, nós temos uma longa trajetória, né? Trabalhando com corais, com grupos vocais há 30 anos. Há mais um pouquinho. Por aí. Pois é. Eu... O coral da Coppel, a maioria das pessoas, acho que conhece, eu conheci. Só maravilhoso. Fala um pouquinho sobre o coral da Coppel. É, o coral da Coppel de Foz do Iguaçu era um dos oito corais que existiam no Paraná. É um projeto que já existia e possivelmente retornará. Nós, durante seis anos, nós trabalhamos levando a boa música para todos os cantos do Paraná. Não só através de apresentações avulsas dos grupos, mas nos grandes encontros que ocorriam em Curitiba. Onde, normalmente, nós éramos acompanhados por orquestra sinfônica do Paraná, com grandes maestros, inclusive. Então, nós tínhamos acompanhamento de orquestras sinfônicas, de bandas. Eram grandes eventos que ocorriam e que possivelmente retornarão no Paraná. Agora, você foi a tua vida toda maestra até então? Eu comecei estudando violão clássico e dando aula de violão clássico. Eu me formei em violão clássico, né? São onze anos de estudo de violão clássico, especificamente. E aprendendo, junto com isso, técnica vocal. Então, e quando eu fui, eu trabalhei em várias cidades do país, estudei com vários grandes maestros, grandes professores. E em Porto Alegre, quando eu morei em Porto Alegre, que lá eu tive, assim, a grande mudança na minha vida foi quando eu comecei a estudar ópera. Então, a partir daí que eu estudei com duas grandes cantoras de ópera da Osper, que é a Sinfônica do Paraná, ali eu me aperfeiçoei no canto de ópera. Então, e eu trouxe a ópera para o canto popular. Então, a técnica hoje que eu aplico nos meus cursos, nas minhas mentorias, nas minhas imersões, é todo calcado nessas grandes duas professoras. A Lori Keller, que é uma cantora alemã, e a Vera Catarina, que são duas cantoras de ópera. Minhas grandes, vamos dizer assim, as grandes referências. Isso é bom, né? É sempre assim. Você montou o teu coral da melhor idade em Foz. Isso. Não tinha? Não tinha, não tinha. Como eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei na Epatur, que seria uma secretaria ligada à cultura em Porto Alegre, no governo Alceu Colares ainda, né? Lá é comum haver os corais da melhor idade. O 25 de Julho é um grande coral que existe lá em Porto Alegre, etc. E lá eu ficava, quando eu fui convidado pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, para vir trabalhar em Foz do Iguaçu, eu admirei de não haver corais de terceira idade aqui no Paraná. Então, a Nancy, a dona que era presidente, me convidou a essa missão de montar um coral. Eu sugeri um coral da melhor idade. E esse coral serviu como referência para outros corais em todo o Paraná. Então, a partir dali, foram criados outros corais em todo o Paraná da melhor idade. Eu fiquei à frente desse coral 23 anos. Inclusive, até o ano retrasado eu estava, mas com o advento da pandemia, etc., nós encerramos as atividades. Nós foram 23 anos trabalhando com a melhor idade. Eu falei para vocês que ele tem 30 anos já como maestro, né? Nem se arrisca pedir a perguntar a idade dele, né? Porque é um menino e já tem um bom caminho trilhado na área da música. Qual o maior coral que você já esteve envolvido, maestro? O maior coral que eu esteve envolvido foi um projeto também que eu trouxe do Rio Grande do Sul, que foram as meninas cantoras. As meninas cantoras de Petrópolis. E eu montei em São Miguel do Iguaçu, próxima à Foz do Iguaçu, eu trabalhava nas duas cidades, eu montei um coral de 45 meninas cantoras. E com esse coral, ele começou a se apresentar em várias cidades, se tornou uma referência também. Eu tive a ideia e levei para a prefeitura de montar um coral de meninas cantoras envolvendo outras meninas. E nós chegamos a montar o maior coral do mundo de meninas cantoras com 1.270 meninas. Inclusive, se você procurar no YouTube Meninas Cantoras São Miguel do Iguaçu, você vai ver um grande coral lá de 1.270 meninas. Também foi um coral referência, porque não existia um coral assim tão grande. E nós chegamos a estar entre... Nós quase entramos no... No Guinness Book. A questão foi mais... A questão política de transição do governo em São Miguel do Iguaçu, que no terceiro ano, onde seria homologado o nosso recorde, houve mudança de governo. Então, o projeto foi suspenso na cidade. Infelizmente. Infelizmente. Seriam 1.270 meninas cantoras. Maior coral do mundo, inclusive. Mas podia ser histórico, né? É, exatamente. Não é a pena, né? Porque às vezes a mudança de governo é isso que acontece. Uns prefeitos levam adiante, porque é muito interessante, e marcam o município, né? Porque tem uma história. Agora, outros não. Eles abafam muitos projetos. Infelizmente, isso acontece. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, você... O maestro está acompanhado aí do Grão, que também é do mundo da música. É um grande conhecedor de músicas, muito envolvido com os grandes cantores, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Esses lugares todos aí, eu sei, no país todo. Conhecido como o nosso maestro. Como que vocês se conheceram? Você e o Grão, mano. Olha, em Foz do Iguaçu, na região, eu tenho uma trajetória. A minha história, somando, são mais de 3 mil alunos nesse período que eu estive lá. E o Grão, ele, como empresário, né? Como um grande descobridor de talentos, eu estava trabalhando com dois alunos, Johnny e Cristiano, inclusive, é uma dupla de sucesso nacional. Eu era professor deles durante cinco anos, preparando eles para trabalhar num novo trabalho. E o Grão, eu reencontrei o Grão, porque o Grão, ele era dono de uma eletrônica. Quando eu vim para a Foz do Iguaçu, no meu primeiro ano de trabalho, ele tinha uma eletrônica embaixo de onde eu dava aula, né? Inclusive, vai falar a história um pouco da história dele. Tinha tudo a ver, então. É, eu já conheci ele há 23 anos atrás, eu conheci ele e fui reencontrá-lo durante esse trabalho que eu estava realizando com essa dupla Johnny e Cristiano, que eu trabalho com várias duplas do Brasil, né? Dando técnica vocal e trabalhando. Boa noite, Grelman. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa da Tamiris. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, quer dizer que o maestro, você com uma empresa com guitarras, violões e tudo mais, ali uniu útil ao agradável? É, na verdade, eu comecei com eletrônica, que eu sou técnico em eletrônica. Sim. E aí, nos anos 90, que eu me transformei em lojista, que comecei a trabalhar com instrumentos musicais. E dali em diante, não parei mais. Daí foi o contato. Foi o amor pela música. Ah, eu sempre gostei de música. Daí foi onde a coisa rolou. Foi por ali que você conheceu os grandes cantores, como o Zezé de Camargo Luciano, o Chitãozinho Chororó, e assim por diante? É, a gente teve muitas parcerias. A gente teve muitas parcerias com todo esse povo, né? Então, eu tenho uma vida, assim, de muito sucesso. E também tive umas trajetas familiares. Então, a coisa tem uma estancada, né? Mas, graças a Deus, nisso aí, eu consegui conhecer o mundo musical, né? Os prós, os contras, né? Então, andando com eles, vivendo com eles, vendo duplas famosas, vendo duplas iniciantes, vendo pessoas que estão querendo começar. Então, foi onde que eu vi, assim, os erros e acertos de maioria. Aproveitando o gancho, já entrando já um pouco nessa área, o que eu vejo muito, assim, atualmente, o que está acontecendo, tem muitas pessoas que não sabem o que é da vida. Ele quer cantar. Só que daí ele começa errado. O que ele faz primeiro? Primeiro, ele quer aprender a tocar algum instrumento. Então, ele não definiu se ele vai ser um instrumentista ou cantor. Que o cantor é a área mais difícil, a área de cantar. Não é fácil. Então, a pessoa tem a invocação, tem que ter um timer para isso. E o instrumentista, você não precisa se preocupar em tocar um instrumento. Porque instrumento, tem músico de monte. Tem muita gente que gosta de tocar. Uma coisa pode atrapalhar a outra. Então, a pessoa não foca muito em aprender a cantar. Então, esse é um dos maiores erros que eu vejo. Aí, por exemplo, tem... Eu já tive caso, assim, que eu até fiz uma sugestão, mas a pessoa não aceitou, né? A pessoa comprou todo o equipamento, comprou ônibus, comprou tudo. Mas esqueceu do principal, que era cantar. Aprender a cantar. Então, esse é um dos maiores erros. Estou certo? Certíssimo. Certíssimo. Nós conversamos muito a respeito disso. O que acontece? As pessoas, como hoje nós vivemos num mundo bastante visual, né? Em que a imagem fala... Por si só. Vem primeiro, né? Então, a pessoa se preocupa muito em preparar o visual, o cabelo, a roupa, o ônibus, o equipamento, o trabalho, preparar a live. Mas quando ela abre a boca, começa a cantar, você vê que não é tudo aquilo que ela mostrou, que ela apresentou. Então, assim, nós vemos, assim, diante de dois extremos. Eis a decepção. Eis a decepção. E o que acontece? Qual o resultado disso? Normalmente, a pessoa lança o primeiro trabalho, fica um ano, dois anos e se apresenta aqui e não vai adiante. Não consegue alavancar a carreira, como nós dizemos. Porque ela não tem qualidade vocal, ela não está preparada para aquilo. Ela encara a voz dela como se fosse mais um dos equipamentos que ela tem. E não é isso. A voz é o principal veículo de comunicação dela. Se é um cantor, ele tem que cantar bem. Ele tem que se expressar bem. E ele não se preocupa muito em se preparar para isso. Então, como você quer construir uma casa sem um alicerce. Eu observo, assim, as pessoas começam a cantar e você vê que entram desafinados, entram fora do tempo, não conseguem projetar a voz, não conseguem ter ressonâncias. As duplas se reúnem. Não é um dueto, é um duelo de vozes. As vozes se chocam, não há harmonia, não há respeito de intervalos, que são espaços entre os sons, né? Não há respeito de projeção, ataque sonoro. Então, são todos elementos básicos. O mecânico, quando ele vai trabalhar na sua oficina, ele compra o equipamento, compra as ferramentas e trabalha com as ferramentas. O médico se prepara. O cantor acha que não precisa se preparar. É só começar a cantar e, muitas vezes, usar o seu corpo, a sua voz, o seu visual. E não é isso. As pessoas querem ouvir a voz. As pessoas se prendem na voz da pessoa. E se a pessoa não está bem preparada, o resultado vai ser o que nós cansamos de ver. Maestro, toda pessoa que está começando a cantar, ela tem que fazer fono? Aí, há uma grande, uma grande confusão nessa área. O fono, ele trabalha com distúrbios vocais. Ele conserta problemas, que, vamos dizer, desculpa, essa palavra conserta. Ele trabalha... Com pessoas que já têm problema, né? Com pessoas com problema. Ou para evitar que tenha problema. Para prevenir. A prevenção. Possíveis distúrbios da voz. Cantar é uma outra coisa. Cantar, você tem que... Para você cantar, você tem que se preparar com um preparador vocal, com uma pessoa formada, que tenha preparo para trabalhar com técnica vocal. É uma outra coisa. Então, assim, eu não tenho formação como fonoaudiólogo para tratar com distúrbio... De um distúrbio, por exemplo, de rouquidão, de falha na voz. Isso é... Eu encaminho para um fonoaudiólogo. Agora, para cantar uma música, tem que ser com um maestro, uma pessoa que esteja preparada para isso. Porque nem sempre o fonoaudiólogo tem formação para trabalhar escalas, trabalhar intervalos, trabalhar projeção da voz, etc. O ideal seria que o fonoaudiólogo trabalhasse junto com um preparador vocal, um técnico vocal. São duas funções diferentes. A mesma coisa, você pegar um enfermeiro e quer que ele dê um diagnóstico de um câncer, por exemplo. Não. O câncer é diagnosticado por um especialista em câncer. Um médico. Um médico especialista. Um enfermeiro tem a especialidade dele. Então, assim, há uma confusão muito grande. E hoje eu observo que tem, inclusive, fonoaudiólogos que dão um curso de técnica vocal. É assim, é uma... É uma... A mesma coisa é eu começar a abrir um... Começar a dar pela internet um curso de técnica... É um curso de... Tratando distúrbio da voz. Não é isso. Não é isso. Vamos conversar com o Grelma. Ele também que é bastante envolvido no mundo da música, né? E sempre eu fiquei sabendo que grandes cantores ainda conversam muito com ele a respeito e pedindo conselhos. E ele não. Eu fiquei sabendo que ele não é moleza, não. Ele é direto. É isso, Grelma? Diz que você não passa a mão na cabeça. De jeito nenhum. Ah, eu acho o seguinte. O que é a música em si? A música é um bem-estar para a pessoa. Ela sonha desse cantor. Ela vive desse cantor. Aí vamos supor, a pessoa chega a mim e fala, escuta, o que você acha dessa música? Fica bom ou não fica? Se ela não tiver a vocação de cantor, eu vou ser direto. Vou falar, olha, infelizmente não dá. Vamos fazer um curso, vamos aprender. Direto o assunto. Não, porque não adianta. Vou iludir para quê? Depois vai falar, pô, mas ele falou que dava certo e não dá. Então, sabe, são coisas assim bem distintas. Então, tem que aprender a cantar, né? Eu, por exemplo, eu já não sei cantar. Então, eu não vou me sujeitar a gastar milhões e milhões para ser um cantor se nunca você. Então, tem muitas coisas que já vem de nascença, né? Sim. Uma voz melódica, uma voz legal, uma vontade de aprender. Tem muitos também que começam a fazer aula, acham que é muito forte, que aí acabam desistindo. Então, nesse meio tem de tudo, né? Tudo que você possa imaginar existe. Hoje, o cantor, né? A pessoa que tem vontade de partir aí para o meio artístico, leva muito tempo fazendo aula com maestro, tudo? Leva muito tempo para se lançar? Olha, um projeto bem feito, para começar, tem que fazer um projeto. Tem que ter um projeto. Precisa ter um projeto. É indispensável. Se você quer ser cantor, monta o projeto. Não fazer que nem muitos que eu já vi gastar 600, 1 milhão, gastando assim para montar uma equipe, montar tudo, para ser cantor. Aí lança uma música, aí gasta mais 2, 3 milhões nas rádios para essa música tocar. Aí consegue chegar num certo sucesso, o que acontece? Terminou esses três meses de sucesso, sem chegar a ser top, né? Aí depois fica no anonimato. Aí eu falo, nossa, como é que pode? O cara cantava. Só que o que acontece? Ele não tinha caguete de cantor. Ele tinha dinheiro. Então tem muito, tem muito disso. Acontece muito. Inclusive, na nossa região aí tem muitos que já gastou uma fortuna, só que uma coisa que ele esqueceu, aprender a cantar. Tipo, dinheiro compra sucesso momentâneo. Isso. Então o que acontece? Então tem muito disso aí. Não é só aqui na nossa região, é a nível de Brasil, né? Então a pessoa não se prepara. Faz um treino. É que nem uma lavoura. Você tem que ter a terra. A terra é o cantor. Aí você começa a preparar, vai indo, vai indo, para depois você colher. Então isso aqui é uma coisa assim que, no mundo musical, tem que ser levado muito a sério. Se você quer ir longe. Agora se for uma coisa de curto prazo ou uma brincadeira, aí tudo bem, né? Concorda, maestro? Com certeza. Por isso que eu me dou muito bem com a Grão, porque nós compartilhamos com as minhas ideias. Porque durante esse tempo, nossa trajetória, nós tivemos muita experiência. Muito contato com grandes cantores, com duplas, com grandes duplas, com grandes empresários. E todos sérios, são unânimes, tem a mesma visão que ele tem. Então hoje, para você se lançar a nível local, nível nacional, você tem que ter uma estrutura, um projeto bem feito. Colaboradores muito envolvidos. Pessoas sérias à frente. Empresários sérios à frente, porque, como se diz, esse aqui não é um local para amadores. E aí tem que cuidar muito também com os oportunistas, né? Exatamente, é isso que eu quero dizer. Então assim, você tem que ter muito cuidado, você se preparar, né? E ter assessorias, com as pessoas certas. Aí, ó. E não ter pressa, né? Sim. Porque se for um projeto bem montado, pode demorar dois anos, três anos, quatro anos. Só que depois que ela encaixar, que vai embora, você descobriu o teu caminho, não tem mais volta, vai embora. Agora, aí não tem essa pegada lá em cima e volta lá embaixo. Aí você segue comigo, estilo Chitun e Chororó. Eles vieram, foram vindo, estão aí, ó. Até hoje, Roberto Carlos está até hoje, roupa nova. Então quer dizer, todo mundo está... Por quê? Porque eles descobriram o caminho certo e trilharam ele. E coisas que hoje em dia muita gente não... Outra coisa que eu acho um absurdo é a pobreza musical. As letras. Não tem aquelas letras bonitas, uma poesia legal. Vem uma... É uma coisa incrível. As letras musicais hoje em dia são péssimas. E é verdade. Para não falar que são ruins de verdade, né? É verdade. Você é um grande admirador da música alemã. Você é alemão, né? Você é um grande admirador da música alemã. Por quê? Ah, porque eles têm bastante ritmos diferentes, assim, em relação ao nosso ritmo. Porque o nosso o que que é? É o sertanejo, o gospel, o rock, né? O que tem e o samba, né? E a... Falando em música boas, né? No Brasil. E lá eles têm uma variedade grande também. Inclusive, aproveitando a deixa que hoje é dia 1º de outubro, né? Dar os parabéns para o André Rie, que hoje está de aniversário, né? Um grande maestro, um grande... Nossa, acho que é um das maiores orquestras do mundo, né? Isso, exatamente. Então, é o cara, é o cara. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E o Joel Marques, que hoje também está de aniversário. Abraço, Joel Marques. Ele que reside em São Paulo, né? Um dos grandes compositores nossos, né? Grande amigo meu também. Foi, inclusive, para quem não conhece, foi um que fez aquela música, o dia que você é de casa. Fora... Músicas nossas. A principal música, o Juliano César também. Então, tem... Nossa, ele tem uma montanha. Então, um abração aí, Joel. Que Deus lhe abençoe. É isso aí. Maestro, você já está na área há muitos anos. Há 30 anos como maestro. Ele fez muitas outras coisas também. Você canta? Sim, sim. Até... Não tem nada gravado? Tem, tem. Tem alguns trabalhos gravados. Até porque, assim... Aí, voltando àquela situação de profissionais que preparam outros. Eu acho que uma das condições para um profissional preparar um profissional é ele ser um profissional. Então, tipo, se você... Como você vai ensinar a cantar se você não canta? Então, eu acho que uma primeira dica que eu dou, assim... Isso é verdade. Para quem for procurar um profissional, escute ele cantando. Observe ele cantando. Como é a voz dele. O que ele faz com a voz. Esse é um dos requisitos. Então... E outra coisa. Procure sempre fazer aulas ao vivo. É muito bacana você acessar um... O presencial. O presencial. Porque existem certos detalhes que somente ao vivo você consegue corrigir um cantor. Tanto é que eu recebo propostas e convites para fazer... Idealizar cursos online. Vender cursos. Eu não faço isso. Não é minha ideia. Dar aulas online no Brasil e no mundo. Cantores da Alemanha, da Nova Zelândia, Estados Unidos, da Espanha me ligam. Então... Que eu dê aula, assim... Eu não me proponho a isso. Por quê? A voz é uma coisa muito séria. Se você não souber o que você está fazendo com o cantor, você pode causar pequenas fissuras, nas pregas vocais, pequenas rachaduras. Eles podem se transformar num pólipo. E, posteriormente, até num câncer. Num câncer. Nas pregas vocais, na garganta, como se diz, né? Na laringe. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, sempre que possível, faça aulas presenciais. A questão de cantar. Como eu disse para você, na região, são mais de 3 mil alunos durante esses anos. E, graças a Deus, até hoje não tive nenhum aluno que relatou algum problema posterior às aulas que eu tenha dado. Então, esse já é um grande indicativo, né? E, assim, como eu digo, o cantor, eu acho que uma das condições para se dar aula de técnico e vocais é você cantar. Verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente já está encerrando o nosso bate-papo com eles. Mas nós fiquem ligadinhos, hein? Que daqui a pouco tem uma surpresa. Fala um pouquinho a respeito desse CD. Esse é um dos trabalhos que nós... É um dos corais que eu tive, o coral Cantat Domino. Que, inclusive, está suspensa agora, ou as atividades ficaram devido à pandemia. É um coral que já existe há um bom tempo. Esse é um trabalho que nós gravamos. Melodias Eternas. Nós cantamos 15 músicas aí. Cantamos em alemão, inglês, espanhol, italiano, africano, em português também. É um trabalho, assim, voltado para melodias eternas. Músicas muito bonitas, assim, cantado por esse coral. Um coral formado que os componentes são adolescentes, pessoas de meia idade e terceira idade, todos incluídos. Esse CD é meu, né? Esse é seu, com muito... Então... Guilherme, você deseja falar algo mais aí, para a gente encerrar nosso bate-papo? Olha, o que eu posso dizer nesse bate-papo que a gente teve aí? Você que é investidor, você gosta de música, e se você está afim de investir, posso lhe dizer uma coisa. É um ótimo caminho. Só que antes de investir, veja bem o tipo do cantor, ou dupla, ou banda que for, se realmente tem, como diz o ratinho, café no bule. E se tiver, tiver mesmo, é um grande negócio você investir em músicos. Então, quer dizer, não perca essa chance. Se um dia eu pintar uma proposta, uma sugestão para fazer isso, vá que você não vai se arrepender. Mas, antes de fechar, veja bem se realmente é viável esse projeto, ver o projeto em si, para não ter problema depois. Então, é uma sugestão que eu dou, porque nossa região é meio carente nisso aí. Muita gente tem medo de investir em músicos. Mas por que isso? Porque, às vezes, investe, como eu tive um caso recente, assim, que eu vi uma pessoa investiu uma grana legal, só que o cara não tinha condições de ser um cantor. Então, ele investiu, gastaram uma nota, e não vai acontecer nada nesse CD. Então, são coisas assim, então, antes de abraçar uma causa, veja o projeto, veja bem certinho tudo, para você também sair satisfeito, ficar feliz com o projeto, ver a pujância das músicas, ver que a coisa vai andar legal, e você vai ganhar muito dinheiro, que dá muito dinheiro. Só que, vá no lugar certo, pesquise bem. Tem que encontrar o caminho certo. Isso. Quer dizer, pessoas certas para trilhar o caminho com você, né? E fazer uma análise, né? Exatamente. Para ver se você tem jeito para cantor ou não, a voz, né? Tem tudo isso. É o conjunto total. É o conjunto. Por isso que tem que haver o projeto. E nada melhor do que ouvir uma pessoa com a experiência do Grêlman, que eu acompanho a trajetória dele também, é uma pessoa que hoje ele tem abertura em todos os locais, todos os mercados musicais do Brasil. Hoje ele consegue, desde falar com o Paulo Fernandes, até o Ratinho, enfim, todos os pessoal que... Daniel, Sérgio Reis. Daniel, Sérgio Reis. Se ele quiser ligar para o Estão Chororo agora e conversar, ele vai fazer. Então, é uma pessoa que tem muito acesso. Isso eu comprovei, eu vi, e é impressionante. Então, é uma pessoa que tem, que sabe realmente como encaminhar, inclusive encaminhar uma carreira. Exatamente. Os caminhos, os caminhos, né? Verdade. Grêlman, obrigada por ter comparecido ao programa da Tamiris no dia de hoje. Sempre é muito importante as pessoas trazerem o que elas fazem, né? E levar até vocês, o lado profissional deles também. Quem sabe você se encontra neste bate-papo de hoje. Obrigada a você pelo convite. Vamos deixar o contato embaixo. Claro que sim. Aí, quem tiver interesse em trocar uma ideia, alguma... Como a gente brinca, né? Uma figurinha, toma à disposição. Obrigado a todos. Inclusive, eu queria anunciar sobre o nosso projeto. Posso falar uma coisa? Mas claro que pode. Tá, tá. A nossa ideia aqui na região é montar um grupo. Nós faremos uma mentoria. Eu vou dar uma mentoria durante 20 dias. Será uma imersão de canto. E durante esse período nós teremos aulas todos os dias. Nós montaremos um grupo pequeno, os primeiros... Um grupo pequeno, né? É, uns cinco, mais ou menos. E nós vamos preparar essas pessoas profissionalmente para que entrem no mercado já com o pé direito e bem preparado vocalmente. Serão... Durante 20 dias nós daremos essa mentoria. Será uma imersão de canto. Então, será direcionado para cantores individuais, duplas e até algum grupo vocal que queira se aperfeiçoar. Que só a questão de divisão de vozes. Realmente trabalhar essa parte vocal que tanto precisa. Um cantor, quando ele sobe no palco, encara um público, aí ele vê o quanto... E começa a cantar e vê o quanto ele está precisando ser preparado. Então, nós damos essa segurança para o cantor. É, porque tem muitos que acham que estão preparados. Exatamente. E é bom saber se você está preparado. É esse encontro com o nosso maestro. Isso, é a mentoria. Você quer deixar o... É. Eu acho que vou deixar com o Grelma, ele que está cuidando dessa parte comercial do evento. A mentoria, nós queremos já começar a partir do que estiver montado o grupo. A mentoria, nós queremos já começar a partir do que estiver montado o grupo.